A coordenadora-geral do programa Nota Paraná, Marta Gambini, esteve em Palmas para entregar o prêmio juntamente com integrantes da Receita Estadual de Pato Branco. A moradora de Palmas pediu para não ser identificada. Ela concorreu com cinco cupons, que foram gerados a partir de dez notas fiscais. A mulher, de 53 anos, recebeu o cheque simbólico de um milhão de reais. Para o programa Nota Paraná, uma vez que o interior é contemplado com isso, acaba motivando mais as pessoas a pedirem CPF na nota. Marta Gambini contou que o sorteio foi realizado no dia 9 de janeiro, em Maringá. O programa devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais. Outras vantagens e benefícios que o programa proporciona para o cidadão, para os empresários, porque combate a concorrência desleal, além de aumentar a arrecadação, tem esse benefício, esse privilégio de poder contemplar um morador do estado a cada mês com um milhão de reais. Instituições sem fins lucrativos de Palmas também receberam cheques do Nota Paraná. Seis instituições juntas do município já receberam mais de um milhão de reais desde que cadastraram suas instituições no programa. O ICMS que retorna para o município também é fundamental. O brasileiro não tem o costume de esperar a nota. Fique atrás da nota, espere a nota. Por quê? Porque além do ICMS que é recolhido para o município, onde a gente faz o asfalto, constrói as escolas, dá esse material, tudo, é em cima desse imposto que é pago. Então, a gente faz um esforço, a gente incentiva, e vou relatar rapidamente aqui, quando você faz um Natal na praça e você atrai desde brinquedos, roda gigante, gastronomia, tudo, para as pessoas virem ao centro. Vindo ao centro, ele vai gastar um pouquinho. Ele vai comer, ele vai comprar um presente. E isso movimenta, aquece o mercado. E nesse aquecimento tem o retorno do imposto. E é onde a gente consegue pagar o brinquedo, pagar o tênis, pagar o agasalho, pagar a lousa digital, pagar o transporte, que nós temos o transporte público aqui, inovação também. Nós temos o tarifa zero em Palmas. Ninguém paga nada. Marta Gambini disse que este ano o programa prevê algumas mudanças. Temos mudanças no Paranapê, que é a moeda do Nota Paraná, a moeda de governo, para incentivar as pessoas a consumirem, pode usar o Paranapê em posto de gasolina, pode cuidar da saúde, gastar em farmácias, laboratórios, e teremos mudanças nas premiações de 10 reais, porque é um prêmio que há sete anos o programa vem entregando, então deveremos mudar esse prêmio de 10 reais. Para se cadastrar no Nota Paraná, é preciso acessar o endereço notaparaná.pr.gov.br, preencher os dados e começar a solicitar o CPF na nota. É importante marcar no perfil do cadastro que deseja participar dos sorteios do programa Nota Paraná, porque veja, o regulamento prevê que o premiado com 1 milhão de reais ou com 200 mil reais, que é o segundo prêmio que saiu para Ponta Grossa, no caso, esse premiado cede à Secretaria da Fazenda o direito de divulgação do seu nome ou da sua imagem. É por isso que precisa marcar de concordar em ganhar um milhão de reais.